Se você é um portador de necessidades especiais, provavelmente já deve ter percebido que as ruas de Cuiabá, assim como dos demais municípios do estado, ainda não apresentam estrutura adequada a essa realidade. A expectativa é que, pelo menos na capital, as obras da Copa do Mundo contribuam com a mudança nesse cenário até 2014. Sandro é deficiente visual e sente na pele as dificuldades de se locomover na capital. Calçadas desniveladas e esburacadas impedem que ele possa transitar na cidade como qualquer cidadão. Quando a gente briga, Dalila, por essa acessibilidade, a gente não briga só pensando na gente que é deficiente, entendeu? A gente briga pensando no idoso, no obeso, na pessoa que tem mobilidade reduzida, na gestante, né? Então, essa briga não é só pela gente, pessoa com deficiência. É por essa gama de outra fatia da sociedade que também sente necessidade dessa acessibilidade. São vias estreitas, buracos, todos dispostos de forma inadequada, prédios antigos, sem adaptações, enfim, barreiras que distanciam os portadores de deficiência de se locomoverem como uma pessoa normal. A falta de acessibilidade fez com que o Ministério Público Estadual abrisse um inquérito para fiscalizar a implementação das normas previstas na legislação municipal sobre acessibilidade às pessoas com deficiência. Nossos dirigentes, governantes, até mesmo a classe privada, empresariado, não entende que amanhã ou depois ele pode fazer parte dessa fatia como um deficiente visual, ou como um cadeirante, ou como um idoso. O idoso é certeza de ser, né? O Ministério da Saúde ressalta que 70% dos acidentes envolvendo pessoas com deficiência podem ser resolvidos ou pelo menos minimizados. Por isso, defende a adoção de medidas de prevenção. Segundo o Ministério, é fundamental ainda que a inclusão dessa população ocorra por meio de ações da comunidade. Em função disso, esse Ministério liberou pouco mais de 24 milhões este mês para atendimento a pessoas com deficiência. Os recursos são destinados a dezenas de municípios de 22 estados. Mas do total dessa verba, Cuiabá vai receber somente 12 mil reais. O secretário de Saúde da capital não quis se pronunciar sobre o repasse. Música 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 Música